Quando que as crianças começam a se desenvolver espiritualmente? Como nós podemos desenvolver a sua fé, as suas crenças, ensiná-las a orar? Como que tudo isso, os nossos sentimentos, afetam na espiritualidade das crianças na primeira infância? Esse é o tema de hoje da nossa quinta live, o quinto capítulo do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, das nossas 18 que teremos aqui. Tudo bem, gente? Boa tarde! Tudo mesmo, vamos ver se ela entra. Tudo bem com vocês? Tudo bem! Oi, querida! Ai, parece que você está aqui na minha sala, do meu lado! Vou dar um abraço aqui. Ai, amiga! Nossa, pensar que já somos vizinhas. Pensar, né, amiga? Que passou, né, amiga? Agora são alguns mil quilômetros. Para tomar... Só, estamos no oposto do Canadá. A Sarah é minha amiga pessoal, não é minha amiga de internet. A Sarah é um presente de Deus. É, esse mulherão que vocês já conhecem. Simone me ajudou muito no Canadá quando eu cheguei. E foi uma amizade muito linda, né? Muito intensa, muito boa. E é bom que os próximos sejam unidos ainda até hoje. Sejam muito bem-vindas todos vocês que estão aí. Que Deus nos abençoe nesse momento. Que ele nos... Que ele esteja aqui conosco. Para que a gente possa aprender. É isso mesmo. Sarah, é uma alegria. A nossa primeira live juntas. Você que foi a pioneira. Você que foi a pessoa que me fez colocar a cara nos stories. E a Simone linda desse jeito. Morria de vergonha de fazer stories. Morria de vergonha. Nossa! Para quem não sabe, esse Instagram a gente chama Simone Moura. Mas ele já foi a Moriágua. E quando o perfil do João foi hackeado. A Samy passou o perfil dela, a Moriágua. Que eu ajudava a cuidar. E era lá que ela ficava falando. Fala isso, fala aquilo. E eu não, não vou falar. Então, que coisa, né, Sarah? Três anos depois, estamos nós aqui fazendo uma live. Eu, com Deus, tinha um plano. Um plano nas mídias sociais para você, Simonette. E começou. E a Simone começou. Você já tinha essa visão, né, Sarah? Como uma boa... Uma obra de caridade. Porque eu não dava conta da rede social. Porque eu tinha acabado de ganhar o Benjamim. Eu tinha artrite. Era bem complicado. E fazia... E também tinha, né? As atividades do homeschool. E aí, no fim, né? Estamos hoje aqui, anos depois. Com a graça de Deus. Você viu? E você que deu o nome Simone Moura também. Porque eu ficava em dúvida se eu usava o meu nome, Simone Dias. Ou o nome de casada Moura. Não, usa Simone Moura porque é mais forte. Simone Moura, né? Simone Moura, assim, ó. Gente, essa Sarah é uma coisa. Sarah, se apresenta para quem não te conhece. Porque se não, aqui a gente vai virar papo de amiga. Então, se apresenta aí para quem está chegando agora. Não conhece você. Meu nome é Sarah. A minha formação de base é design gráfico. Mas, quando minha primeira filha nasceu, que hoje tem oito anos, a Bárbara. Eu decidi ficar em casa. Decidi parar de trabalhar. Foi um processo, né? Foram alguns anos ali, pegando o osso e soltando. Eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava. Então, eu fui demitida. Contudo, eu comecei a pegar alguns projetos autônomos. E, depois, eu comecei a pintar retratos de aquarela. Retratos de família. Então, assim, foi sempre bem difícil para mim. Deixar a minha profissão, minha carreira de lado. E eu me descobri no homeschool. No início, o homeschool foi uma ideia, assim, colocada na minha mente pelo Espírito Santo, né? Naquele tempo, oito anos atrás, quase ninguém no Brasil fazia homeschool. Eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Não se achava nenhuma informação na internet sobre isso. Mas, nós estávamos determinados a emigrar. A gente emigrou e tal. Hoje, moramos aqui no Canadá também. E eu comecei a fazer o homeschool. Como eu tinha artrite reumatoide, assim que a Bárbara nasceu, eu estava muito mal. E também, assim, estar em casa tem me ajudado muito no processo de cura. Estar com as crianças e desenvolver esse laço afetivo. Enfim, acho que é isso, né? Acho que até falei umas coisas que não tinham a ver com a apresentação. Não, mas olha, vocês têm que conhecer o perfil da Sarah. Depois aqui da live, quem ainda não segue ela, conheçam. Ela é uma artista incrível. É um dom, assim, realmente vindo de Deus, o dom que ela tem. E o dom também de ensinar. Como ela disse, ela faz homeschool com os três filhos dela. E hoje, então, Sá, nós vamos falar do quinto capítulo. Espiritualidade durante a primeira infância. O que te chamou a atenção? O que você gostaria de passar de importante desse capítulo? Para quem está seguindo essa série, como ajudar seu filho a amar Jesus. O que me chama muito a atenção são os modelos. Eu quero começar por eles. Porque quando a gente para para falar em espiritualidade, O que você pensa? O que é que vem na tua mente? O que você lembra? Essa reflexão deve ser a primeira que a gente faz. Acho que quando a gente quer ensinar o nosso filho qualquer coisa. O que eu me lembro sobre o assunto X que eu quero ensinar meu filho? E as memórias que eu tenho são muitas, muitas memórias da minha mãe. Memórias de fé. Eu tenho memória da minha mãe orando diariamente. Na hora do almoço, ela tinha pouco tempo de hora de almoço. Ela gastava metade da hora do almoço dela orando, ajoelhada na cama. E eu ficava indo lá no quarto, né? Porque eu queria conversar com ela. Mas ela ainda estava ajoelhada. Então, eu tenho uma outra memória de acordar de cedinho. Eu acordava e ia para o quarto da minha mãe, como toda criança. E estava lá a minha mãe, lendo a Bíblia pela manhã. Com caneta, anotando, escrevendo. Ela estava estudando, né? Ela não estava assim, só lendo. E eu tenho memória do meu pai ou da minha mãe fazer um culto antes da gente dormir. Ensinar a gente a memorizar a verso da Bíblia. E eu lembro que eles me mandavam repetir. Eu pensava, imagina que eu vou decorar esse negócio. Nunca vai entrar na minha cabeça. Eles faziam a gente decorar capítulo. Mas não era assim que eles faziam, né? Eles iam repetindo, repetindo, até que a gente decorava. Então, assim... E eu cresci também vendo histórias de fé da minha mãe. Da minha mãe pregar o evangelho. O evangelho da minha mãe fazer ações de caridade. Da minha mãe participar de uma igreja. Eu não tenho uma memória, por exemplo, de algum dia que eu faltei à igreja. Aliás, eu tenho uma. Quando eu cortei o meu supercílio, foi o único dia da minha infância que eu faltei à igreja. Porque eu fui para o médico. Mas... Me arrumando para ir para o culto, eu me machuquei. Enfim... As lembranças da fé. E não é assim nem religião. É lembrança de fé da minha mãe ter experiência com anjos e me contar. Da minha mãe ter sonhos que Deus mandava para ela sobre a vida de outras pessoas. Para ela divertir aquela pessoa de algum perigo que ela estava correndo. Então, essas histórias de fé da minha mãe. De orações, por exemplo. Porque a gente precisava de alguma coisa e não tinha mais o que fazer. Ou era um bem financeiro. Alguma coisa que dependia de dinheiro e a gente não tinha. Ou era... Não sei. Alguma necessidade muito grande que a gente não tinha como suprir. Eu lembro da minha mãe ter fé que Deus ia suprir aquela necessidade. E a gente orava. E eu orava junto com ela. E Deus supria a necessidade. Então, essas coisas me marcaram demais. E foi assim que eu iniciei a educação espiritual dos meus filhos. A autora do livro, ela fala sobre os modelos que a gente recebe na infância. Da mesma forma como a gente ensina os nossos filhos na infância. A escovar o dente todos os dias. A se alimentar. A tomar banho. E isso, em algum momento, vira automático. Também nós devemos ensinar os nossos filhos na infância. A buscar a Deus. Quando eles têm algum problema, alguma dificuldade. Devemos cantar com eles músicas em adoração. Músicas em louvor a Jesus. Quando nós estamos alegres. Todos os dias, na verdade. Então, o que eu quis fazer com os meus filhos. Foi semelhante àquilo que minha mãe fez comigo. E como eu tenho mais tempo com eles. Porque ela trabalhava e eu não. Então, eu acabo incrementando algumas coisas além. De rotinas. Rotinas espirituais. Rotinas para explorar a espiritualidade. Ensinar as crianças que elas têm. Elas podem se conectar com Deus. Porque, no fundo, é isso. É ensinar que você pode se conectar com Deus. Então, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi com você. Você fazia o caderninho com o João. Então, eu comecei a fazer o caderninho de oração com as crianças também. E aí, a gente faz um pouco diferente. Agora, que eles estão maiorzinhos. Então, a gente ora. E como... Porque essa foi a minha experiência. Na minha experiência com Deus, eu oro. O Espírito Santo se comunica comigo de maneira distinta na minha mente. Então, eu tenho ensinado as crianças a fazer isso. Orar e ficar em silêncio. Esperando que o Espírito Santo impressione a mente. E fale alguma coisa. Porque, às vezes, a gente vai orar, né? E fala, 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 fala. E aí, levanta. E sai correndo. Não dá o espaço para o Espírito Santo dizer alguma coisa. Então... E aí, a gente anota no caderninho. E eu fico impressionada. Porque, às vezes... Às vezes... Porque isso é um exercício, né? Às vezes, vai sair coisa ali que não tem nada a ver. Que é fruto, assim, de imaginação infantil. Mas vai sair ali coisa muito significativa. Então, a gente vai escrevendo. Enfim. Porque é um exercício mental. Você aprendeu a se conectar com o divino. Então... É... Isso é parte das nossas rotinas familiares. Porque daí, da mesma forma como escovar o dente para eles, hoje em dia... Para... Ainda não é automático, né? Tem que ter um incentivo. Tem que ficar lembrando. Tem que ficar lembrando ainda. Mas... Viste roupa, pelo menos... Tirar o pijama e vestir roupa já é automático. Mas, pelo menos, eles sabem que aquilo tem que acontecer. Pode não ser tão automático assim. Mas eles sabem que aquilo faz parte do dia. Faz parte da rotina. O que faz parte da rotina espiritual aí? A gente começa o dia. A Bárbara, que já está com oito anos, ela já lê a Bíblia sozinha e já ora sozinha. Antes da gente levantar. Antes da casa inteira levantar, ela já faz isso na cama. A gente deu para ela uma lanterna. Porque aí ela pode ler no escuro. A Bíblia dela e já fazer a oração. E aí a gente levanta, arruma as camas e come. Enquanto a gente come, a gente conversa sobre a Bíblia, lê a Bíblia, ouve a Bíblia. Então, ali é um período de 30, 40 minutos. E nesse período, não somente a gente come e conversa, mas as crianças desenham também. Tudo o que elas estão ouvindo. O que elas entenderam daquilo que elas estão ouvindo. A gente auxilia a desenhar. Eles dizem que elas querem desenhar, enfim. E depois, o Benjamin escreve, que está aprendendo a escrever, né? Então, ele copia um verso da Bíblia. A Aurora, que está com três anos, ela só desenha. O Benjamin está com cinco. Ela só desenha. E a Bárbara, que já está mais velha, ela desenha. E depois, no diário dela, ela escreve três frases sobre o que ela entendeu. Do momento de adoração. Então, aí eu vou unir escola e a adoração a Deus mesmo. E a gente ora. Não é só uma oração. Pelo menos três orações ali da manhã. Então, tem a oração que o pai faz para abençoar a família inteira. E aí, as crianças oram pedindo a Deus alguma benção especial por algum doente, alguma pessoa. Essa questão da oração, esse outro momento com o caderninho que eu mencionei, é a oração individual que a gente faz. A gente se reúne, mas cada um faz a sua oração individual. E aí, a gente escreve o que o Espírito Santo impressionou a nossa mente. Mas essa parte da família de manhã é um momento para interceder. E isso é muito especial. A gente intercede, às vezes, por meses por alguma pessoa. E a gente vê o poder de Deus fazendo milagres. Já intercedemos por pessoas desempregadas que conseguiram emprego. Por pessoas que precisavam comprar um imóvel ou alugar um imóvel e a pessoa conseguiu. Então, tudo isso, todas essas bênçãos alcançadas serviam de... Eu contava para as crianças. Olha, nós estamos por isso. O fulano me mandou uma mensagem dizendo que deu certo e tal. Então, na nossa própria família mesmo, né? Quando a gente saiu do apartamento e compramos a primeira casa. Depois precisamos vender lá. E daí compramos aqui mais para o interior. Todo esse processo de mudanças sempre foi orado em família. E aí, nessas orações, por uma bênção específica, eu fazia momentos do dia que as crianças desenhavam. Como que elas queriam que fosse a bênção de Deus? Como que elas queriam que fosse a casa que Deus ia preparar para nós? E é impressionante como coisas que elas retratavam nos desenhos delas, Deus realizou e tinha nos imóveis. Então, por exemplo, o nosso próximo passo é mudar para um sítio. Nós estamos nos preparando, orando, não temos data nem lugar. Mas nós estamos nos preparando. Então, ocasionalmente, eu faço disso um momento de oração. E a gente ora e a gente desenha como a gente quer que seja o sítio. Como a gente gostaria que fosse o sítio. O que a gente gostaria de fazer no sítio. Então, essa experiência com o espiritual, a gente tem que fazer concreta para a criança de alguma forma. Então, desenhar, falar, pedir, imaginar, tudo isso faz com que seja concreto. Então, por exemplo, um ano atrás a gente entendeu que o próximo passo era mudar para um sítio. Então, tem um ano a gente brinca de fazenda aqui em casa. Pelo menos uma vez na semana, duas vezes na semana, a gente brinca de fazenda. Então, tem os bonequinhos, cada um tem seu bonequinho. Tem lá todas as coisas da fazenda e a gente brinca. Enfim, eu não estou desviando o assunto. Eu só estou querendo dizer que quando você quer uma bênção, você busca alguma coisa espiritual com os seus filhos, que está no mundo imaginário para eles, você tem que fazer aquilo concreto de alguma forma. Então, qualquer que seja a bênção que você busca em família, você deve buscar bênçãos em família, porque às vezes a gente tem receio de abrir assuntos de adulto com as crianças. Mas, na verdade, a gente só precisa encontrar uma linguagem para abrir esses assuntos. E aí você... Porque você tem que... Porque assim, o milagre vai vir. Isso é inquestionável. Quando a gente envolve Deus na nossa vida, os milagres vêm. Só que se as crianças não estão prestando atenção, elas não participam da busca, elas não conseguem sentir aquela emoção de receber uma bênção. Então, isso faz parte da experiência. Ninguém tira delas essa experiência de fé. De ter almejado, de ter sonhado, de ter esperado e de receber. Nossa, é uma lição espiritual que elas nunca vão se esquecer. Nunca vão se esquecer. Elas vão estar adultas e elas vão estar se lembrando dessas experiências na infância com a oração. Isso é fantástico, Sá. Eu me lembrei da oração da Tracy. Conta agora ou depois? Conta agora. Porque tem tudo a ver com isso que você está falando, né? E é legal a gente trazer esses exemplos práticos, né? A Tracy, para quem não conhece, é uma amiga muito querida minha. Hoje ela tem 75 anos. Estou revelando a idade dela. A Tracy, ela é minha amiga, minha mentora. Uma mulher, assim, de Deus. A Sarah conhece ela também. E ela tem uma experiência. Oi? Ela é. Ela é minha mãe espiritual. Se hoje a gente está aqui, tem muito a ver com ela. Quando ela tinha 5 anos de idade, a mãe dela estava com uma doença muito grave. E ela ia morrer mesmo. Ela já estava na cama, ela já não falava mais, não andava, não comia. E era questão, assim, de horas ou dias para que ela morresse. Então, a Tracy, com 5 aninhos, ela entrou no banheiro e ela se ajoelhou ali. Isso ela conta e ela me permite contar aqui para vocês. Ela se ajoelhou ali no vaso sanitário, colocou as mãozinhas, assim, em cima do vaso sanitário. E ela falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha mãe. E eu vou te dar 30 minutos para o Senhor curar a minha mãe. Deus gosta dessa fé ousada, né? E ela falou assim, eu te dou, Senhor, 30 minutos para o Senhor curar a minha mãe. Ela acha que Deus precisava de 30 minutos, né? É a fé de uma criança com 5 anos. E quando eu sair daqui, a minha mãe vai estar no quarto, ela vai me chamar pelo meu nome e ela não vai estar mais doente. E quando o Senhor curar a minha mãe, eu prometo que ela vai dedicar a minha vida para o Senhor. Ela falou que não ia mais comer, não é isso também? Não, não. Ela falou que ia dedicar a vida dela para Deus. E aí, ela ficou 30 minutos no banheiro. Aí, ela saiu, ela conta que ela saiu devagarinho, assim, né? Ela foi andando bem devagarzinho para passar em frente ao quarto da mãe dela, que estava com a porta aberta, para ainda dar mais tempo para Deus fazer o milagre. E aí, quando ela passou em frente ao quarto da mãe, a mãe dela estava sentada na cama e chamou ela pelo nome. Ira, filhinha, vem aqui. Porque o nome dela em português é Iracy. Então, a mãe falou, Ira, vem aqui. A mamãe está boa. A mãe dela se curou. A mãe dela faleceu recentemente já idosa por outras causas, que não aquela pela qual ela estava doente. E a Tracy realmente dedicou a vida dela para Deus. Ela dá estudos bíblicos há mais de 50 anos aí. Viajou o mundo inteiro com o Está Escrito Canadá. E é uma mulher de Deus mesmo. E ela cumpriu a promessa dela. E é uma experiência que ela conta quando ela dá estudos bíblicos sobre a oração. Ela conta, especialmente, quando ela deu o estudo bíblico para o João, né? Ele tinha, sei lá, 10 anos quando ela estudou a Bíblia com ele. Ela contou essa história para ele. E ele não esquece, ninguém que ouve esquece. Quanto é forte a experiência de uma criança com oração na primeira infância. É assim... São marcas que nunca vão se apagar do coraçãozinho delas. A autora fala uma coisa impressionante. Interessante, seria uma palavra melhor. Sobre isso, deixa eu ver aqui. A fé da criança, ela é audaciosa, mas tem uma razão. Ela diz no livro, né? Que as crianças têm certeza absoluta de que Deus se importa com elas e de que vai ajudar. Como elas não têm a maturidade do adulto, essa complexidade de pensamento, de avaliar determinadas variantes de uma mesma situação, Então, as crianças têm essa fé absoluta. Elas têm um coração que crê. Então, se você fala para elas que a Terra é quadrada, né? Ela até cita esse exemplo. Se você diz para elas que se elas continuarem andando muito longe de você, elas vão cair, né? Porque a Terra é quadrada, elas vão crer. Porque assim são elas. Elas não entendem de física. Elas nunca viram um documentário que mostra que a Terra é redonda. Elas não entendem o movimento de rotação da Terra para imaginar. Não, a Terra tem que ser redonda, não pode ser quadrada. Então, elas creem. E essa crença é que faz com que essa fé seja uma fé corajosa. É uma fé natural, uma fé simples. E eu tenho certeza de que quando a gente recebe esse estímulo na infância, essa fé, ela permanece simples e corajosa. E eu sei disso pela experiência da minha vida. Porque assim a minha mãe fez comigo. Crescendo, eu nunca duvidei que Deus pudesse fazer alguma coisa. Nunca me passou pela cabeça uma coisa que Deus não pudesse fazer. E crescendo, me tornando... Então, assim, a minha mãe, pela experiência de fé que ela tinha, a experiência de orar, que ela orava constantemente, de buscar bênçãos do Senhor, de entregar os problemas para Ele, eu peguei isso para mim já desde criança. A minha primeira experiência com oração, eu tinha 8 anos de idade, experiência que eu me lembre. Eu tinha que ir para a aula de órgão. E aí eu fui sair para a aula e eu não achava a minha apostila. E a apostila era tão cara, custava o mês de salário da minha mãe. Porque naquele tempo, né, não tinha essa facilidade de conhecimento de hoje em dia. E eu fiquei apavorada. Imediatamente eu orei. Imediatamente eu ajoelhei. Mas eu orei com receio. Porque eu pensei assim, Deus responde a minha mãe. Mas será que Ele vai me responder? Eu assim, né, há 8 anos você já está começando a raciocinar. Eu pensei, será que Deus vai me responder? Eu estou sozinha, porque se eu tivesse aqui, eu pedia para minha mãe orar. Eu pensei comigo. E aí eu orei, na hora, enquanto eu ainda estava de joelho e de olho fechado, veio na minha mente, olha atrás do sofá. Lá estava a apostila. Então dali, daquela experiência, eu comecei, toda vez que eu precisava de qualquer coisa, de uma ajuda na prova, que Deus me protegesse numa rua, eu comecei a orar. E eu sou assim até hoje. Recentemente, a gente vendeu... Essa fé simples, né? Que às vezes até as pessoas chamam de ingênua. E eu já fui... Não, mas não é... Mas é nessa fé simples, são nessas simples coisas que a fé vai se fortalecer. Porque a fé, ela é um músculo. Você não começa tendo uma grande fé. Começa pelas coisas pequenas. E eu me lembrei aqui agora, não queria deixar de contar isso, uma oraçãozinha do João, quando ele tinha quatro aninhos. Eu me lembro porque era uma viagem que nós estávamos fazendo para um lugar. E ele, pequenininho, ele no banco de trás, ele não conseguia abrir a tampa do iogurte. Sabe aquele iogurte assim de bebê? Ele não tinha força para abrir. E ele não quis pedir, porque ele queria abrir sozinho. Ele falou assim, Senhor, me ajuda a abrir meu iogurte. E ele abriu. Ele falou assim, Mamãe, Deus respondeu a minha oração. Eu consegui abrir o iogurte. Menina, você tem ideia do que é isso para uma criança? Ele conta isso até hoje. Do dia que Deus ajudou ele a abrir a tampinha do iogurte. Isso é muito lindo. Então, além de nós sermos um modelo para as crianças, isso que você falou, delas nos verem orando, né? Ai, meu filho não ora. Mas ele te vê orando? Ele vê você de joelhos? O Fred, meu marido, ele acorda todos os dias, cinco da manhã. Eu falei isso uma vez aqui no Instagram. E vai lá para o pé da cama do João, ao lado do João ali na cama, ajoelha e ora ali com o João. E muitas vezes o João acordou e viu o Fred lá orando. Então, a sua questão, a criança, ela tem essa imagem sua? Nossa, foi muito lindo você começar com isso, Sá. Porque essa imagem da criança nos ver orando, ela crescer vendo os pais em oração. Não só em momentos de dificuldade, gente, mas em momentos de gratidão também. Então, por exemplo, quando vocês compraram aí essa casa, foi um período que vocês oraram por isso? Quando vocês chegaram aí, eu tenho certeza que vocês oraram agradecendo pela realização do sonho. Quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente fez foi ajoelhar no meio da casa vazia e orar e agradecer. Então, muitas vezes a gente... Você já pode ensinar seu filho a orar antes de comer, quando ele acorda, antes de dormir. Mas essas orações, né, de pedidos e agradecimentos, no momento de socorro, né? O pastor Bill, falando sobre isso em uma das nossas lives, ele fala, ele fala assim, Deus, ele deve ser o primeiro que você deve ir num momento de necessidade. O primeiro. Então, você tá num momento de angústia, de, sabe, de necessidade, de sofrimento, de... Ou alguma... Deus é o primeiro que você deve ir. Recentemente, a gente tava na pista e tava black ice. Black ice é quando o gelo derrete e congela. E nós passamos e vimos, assim, vários carros já rodados, assim, no acostamento, né? Passou cinco minutos, quem que rodou? Meu Fred rodou. E aí, ele segurou o volante, assim, e o carro... Você sabe, né, Sarah? Você perde o controle do carro, ele é um sabão. E o carro foi e dançou, e dançou, assim. E o Fred, meu Deus, segura o carro, segura o carro, segura o carro. Ele só ficava assim, meu Deus, segura o carro. E graças a Deus, a gente não caiu nem pra um lado, nem pro outro, não tinha carro atrás, não tinha carro na frente, não tinha carro dos lados. A gente rodou na pista e a primeira pessoa que o Fred foi pedir socorro foi pra Deus. E Deus segurou o nosso carro. Porque a gente não consegue segurar o carro. Essa é a realidade. Ele mexeu ali, o carro parou de novo, assim, ele ficou branco. Imagina, né, Sarah? Ele ficou branco. Ele falou assim, o João ficou pálido, aí o João falou assim, papai, Deus segurou o carro. Então, isso impressiona muito o coração dos nossos filhos. Essa, agora, continuando, né? A primeira coisa que a autora, ela traz no livro, ela diz que os primeiros passos da vida religiosa, eles consistem em amor, confiança e obediência. Então, quando a gente estabelece esse relacionamento de amor com os nossos filhos, eles vão, à medida que eles amadurecem, transferir o amor dessa relação, o amor e a estabilidade, a segurança dessa relação que eles têm com os pais pra Deus. Por exemplo, essa questão da Bárbara fazer o culto dela de manhã. Eu mencionei uma vez ou outra, mas é ela que teve a iniciativa de ler de manhã, agora que ela já está com seus oito aninhos. Porque, assim, a gente, como a gente tem feito esse trabalho desde eles nenéns, né? A nossa rotina, porque a gente ama a Deus, eu amo a Deus, meu marido ama a Deus, então a gente adora a Deus todos os dias pela manhã e antes de dormir, esse já era o nosso costume quando a gente era namorado, a gente se telefonava e fazia o nosso culto por telefone. Então, assim, chegou os filhos, a gente só inseriu os filhos nesse hábito. Mudou um pouco a temática, de repente tinha história, figurinha, coisa diferente, mas a gente permaneceu essa rotina familiar que a gente estabeleceu ainda namorados. E, recentemente, todos os dias eu acordava, eu falava, Bárbara, porque a Bíblia, como que ela é inserida aqui na minha família? A gente optou por inserir a Bíblia junto com a educação formal. Então, a criança começa a aprender a ler, está sabendo ler, ganha uma Bíblia, vai ler a Bíblia e vai copiar a Bíblia, vai procurar palavras na Bíblia como livro de leitura auxiliar para aprendizagem de língua. Então, a leitura da Bíblia é parte do currículo das crianças. E aí, eu comecei a perguntar para a Bárbara, Bárbara, você já leu a Bíblia hoje? Já leu a Bíblia hoje? E todos os dias ela, ah, já li, mamãe. Ué, que hora que você leu? Porque daí era a hora de ler a Bíblia, mas ela já tinha lido. Ah, eu li de manhã, eu acordei e li lá na minha cama. Então, aí eu falei, ah, filha, então tá bom, você pode fazer todos os dias. E assim, ela começou a fazer o culto dela. E aí, um dia eu perguntei, Bárbara, depois de ler a Bíblia, você ora? Ela, sim, mãe, eu oro. Então, assim, vai começando a ficar, ela que já tá com oito aninhos, eu já tô começando a ver que ela tá começando a fazer essa transferência do relacionamento que ela tem comigo e com o pai pra Deus. E é uma coisa assim, que a autora não menciona no livro, mas que acho que é importantíssimo a gente ressaltar, não é à toa que Deus se apresenta como pai. Então, o elo que a criança tem com o pai, ele é, ele é a representação da figura divina pras crianças, da divindade. Então, por isso, não sei se tem homens, Roberto, aqui eu vi, acabou de entrar na live. Bem-vindo, Roberto. Não sei quantos homens tem aí nos assistindo. Eu sei que tem muitas mulheres, mas que em casa existam esses diálogos da importância da presença do pai, não somente nos momentos espirituais, mas principalmente nos momentos espirituais, liderando a família, chamando pra fazer o momento de adoração. Mesmo que você, pai, você não tenha vontade e isso precise ser, como que eu posso explicar? Isso precise ser contrivado, exatamente, essa palavra. Isso precisa acontecer. As crianças precisam ver o homem tomando a frente das questões espirituais. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho a personalidade muito forte e eu sou muito comunicativa, eu sou muito falante, então eu acabo tomando a frente de tudo. Propositadamente, eu comecei a passar liderança pro meu marido. Então, assim, meu marido, talvez ele não vai ter iniciativa de orar, porque ele tem a personalidade tímida e ele é mais silencioso, não é muito falante. Mas aí, chega a hora da oração, eu vejo que meu marido não se manifesta, eu falo, amor, você ora por nós, por favor? Então, a gente que é mulher também tem que aprender a passar essa liderança pro esposo, quando às vezes ele não exerce naturalmente. com toda essa questão do feminismo, nós somos mulheres que fomos criadas pra trabalhar, pra dirigir empresa, então às vezes dentro do lar a gente quer governar a família também. E isso vem automático, então a gente também precisa aprender a ponderar esses papéis dentro da família pra que a espiritualidade das crianças sejam saudáveis. E talvez eu tô falando pra alguém aqui que tá ouvindo e tem uma dificuldade tremenda de se relacionar com Deus. E se você parar pra reparar, o teu relacionamento com Deus é igualzinho o relacionamento que você tem com teu pai. Então, até assim, pra nós adultos, pra que a gente consiga passar adiante pros nossos filhos uma espiritualidade sadia, também é importante que a gente resolva os nossos conflitos, porque a gente acaba transferindo essa imagem de quem são os nossos pais, projetando a imagem de quem é o nosso pai em Deus. Então, a gente também precisa de alguma forma e pedir a ajuda de Deus mesmo pra isso, né? Pra que ele se revele pra nós e a gente consiga fazer essa separação de que o meu pai biológico foi um, mas Deus, o meu pai, criador, ele é outro superior. A gente já conversou bastante sobre os modelos de vida. Eu sempre digo assim. Deixa eu só ler aqui as chaves, então, pro modelo de vida, que tem um quadrinho assim, dando um resuminho com três dicas práticas. Então, resumindo o modelo de vida que nós falamos até aqui, decida quais ações religiosas você gostaria de ensinar a seu filho, execute-as regularmente, sem falhar, torne o aprendizado interessante, combine-o com o seu amor. Não foi um resuminho perfeito do que a gente falou até agora? Então, decida quais ações religiosas você gostaria de ensinar o seu filho. Oração, leitura da Bíblia, execute isso regularmente, sem falhar. Então, todos os dias, chamar seus filhos pra orar. Eles veem você orando. Ore com eles, incentive com que eles orem sozinhos. Todos os dias, constância, gente. Constância é uma palavra importante pra ensinar o filho a amar Jesus. Não é fazer um dia, dali depois de uma semana, fazer de novo, depois de 15 dias, e querer resultado. É todo dia. E torne o aprendizado interessante. Então, através das experiências, o álbum de oração que a Sá falou que fez, o João ensinou uma vez num vídeo. Livrinhos de oração. Enfim, tem vários... A gente vai ter uma live só sobre isso, só dando dicas do que fazer de atividades assim. Então, não vou mencionar agora porque toma tempo. Então, assistam essa live das atividades práticas. E combine-o com o seu amor. Então, o seu amor... Eu vou tamparando o seu amor com o amor de Deus. Não nesse livro. Então, vamos lá. Salve, pronto. Não nesse capítulo. Mas ela fala em outro capítulo que eu não me recordo qual. Mas quando você vai falar pra criança que você ama ela, você fala que Deus ama ela também. Isso. Isso. A gente falou. Foi no primeiro capítulo. Tem aqui a live. O capítulo amor. Foi com a Ellen Tomazelli. Então, você põe uma figura de Jesus no seu quarto, né? A ideia que ela dá aqui. E quando você abraçar seu filho, você fala Filho, a mamãe te ama muito. E Jesus também te ama muito, né? A figura, assim, de uma Bíblia ilustrada, um desenho que você pode imprimir na internet, enfim. Lembrando que não é adoração de imagens. Não é adoração de imagens. É apenas uma referência. Só pra ser pro mundo real. É. Porque é imaginário. Pra nós, a gente imagina bem, mas pras crianças é diferente. Exato. É igual uma foto dos avós que moram longe. Olha, filho e vovô, vovó tão longe, mas eles te amam. Então, é a mesma ideia. É só pra criança poder visualizar ali o Jesus e você associar o seu amor com o amor de Deus. Eu tava aqui com o papel na mãe. Ela fala sobre os sentimentos e atitudes. As crianças, especialmente por volta dos seus 3, 4 anos, elas são por emoção. Então, elas já entenderam que elas podem dizer não e elas querem manifestar a sua vontade, aquilo que elas desejam, aquilo que elas sentem, o tempo inteiro. Então, elas pensam de forma muito concreta. e por isso a gente tem que ter uma cautela pra ensinar. Porque pra nós, adultos, especialmente quem não teve um treinamento, não estudou pra ser professor, né? Não tem... A gente, naturalmente, a gente usa uma figura de linguagem, muita analogia e pra criança fica... Ela não consegue raciocinar dessa maneira, porque pra ela é tudo muito concreto. E eu percebo muito aqui em casa a dificuldade de fazer os momentos de adoração com os 3 em idades diferentes. Então, a Bárbara, que já tem 8 anos, o Benjamin, que tá com 5, e a Aurora, que tá com 3. Exatamente essa fase que entende tudo concreto. E é muito engraçado, né? Outro dia, a gente tava conversando sobre como a Bárbara já tá um pouco mais velha, então, às vezes, a gente explora mais essa linguagem das analogias quando a gente estuda a Bíblia com ela. E aí, a gente fala termos complicados, como, por exemplo, a Porta da Graça. Acreditamos que quando Jesus voltar, antes de Jesus voltar, as pessoas vão ter a sua última chance de aceitar a salvação. E Jesus, ele volta num contexto em que ele precisa cessar a maldade da terra e recolher aqueles que aceitaram o convite da salvação. Então, esse momento histórico, a gente nomeia fechamento da Porta da Graça. E aí, conversando sobre isso aqui em casa, eu perguntei outro dia, conversando, assim, na hora do almoço, porque isso também é interessante. Às vezes, você ter momentos com a criança que não seja necessariamente o momento da comunicação espiritual, mas, por exemplo, almoçar com eles, se alimentar com eles sem ter uma televisão envolvida, e isso faz com que eles, naquele momento em que eles estão descontraídos, eles naturalmente perguntem coisas se eles não entenderam ou se eles estão curiosos. E aí, eu perguntei para eles o que é a Porta da Graça? E aí, o Benjamim virou de costas, assim, porque ele já está numa idade que ele consegue entender que ele não sabe e ele tem vergonha de não saber. E aí, a Aurora falou uma porta, ué, que faz assim e assim. Então, é uma coisa super concreta, né? Para ela, assim, para ela, ela não entendeu nada, né? Daquilo ali. Para ela, quando a gente fala disso, ela, eu nem sei nem o que ela aguarda. E é por isso que, no momento, quando a gente está conversando, e sua autora sugere no livro, isso é uma coisa que a gente faz aqui em casa. Toda vez que a gente vai conversar sobre a Bíblia, eu faço perguntas o tempo todo. Porque é justamente para saber como que está o nível de aprendizagem de cada um. o que cada um está retendo daquilo que eu estou falando. Porque aí, dependendo da resposta que a criança te traz, você vai nivelar aquele assunto bem mais para baixo. Ah, Aurora, é uma porta, isso mesmo, né? O que importa é que Jesus vai vir nos buscar, né? Jesus vai vir nos buscar, que bom. E até, por exemplo, esse assunto de Jesus vir nos buscar, eu lembro que quando a Aurora estava com dois anos, e nós começamos a falar muito disso aqui em casa, então, todos os dias ela me perguntava, mamãe, é hoje que Jesus vai nos buscar? Então, para ela, era difícil entender que a gente tinha que esperar, que ia demorar, justamente porque eles pensam de forma muito concreta. Então, essa dica que a autora dá no livro, eu acho fantástica, da gente sempre perguntar para as crianças, fazer perguntas, assim, a atenção das crianças, geralmente, ela gira em torno de cinco minutos. Então, além do fato de que nos momentos de adoração são as crianças, é importante que tenha bastante estímulo, já que a adoração delas é de cinco minutos, e quando eu digo bastante estímulo, eu estou dizendo assim, canta uma musiquinha, daí conversa um pouco, canta, lê, conta uma historinha, e na historinha tem alguns objetos, qualquer objeto, não precisa nem, assim, pega lá, ah, esse aqui é Jesus, segura Jesus, aí pega lá, ó, esse pedaço de papel aqui é o barco, segura o barco, não precisa ser coisa, assim, muito elaborada, isso é só o objeto em si, né? E ligando os períodos de atenção, que a atenção rompe, né? E ligando um período ao outro, e dessa forma, sempre fazendo perguntas, ah, o que, você entendeu? Como se, outra coisa que a autora não menciona no livro, nesse capítulo, mas que eu aprendi também com outras leituras, essas crianças, assim, nessa idade, né, de três a cinco anos, sempre quando a gente tá contando histórias, é importante explorar a parte emocional, como você vai se sentir quando Jesus voltar? Como você acha que Jesus vai se sentir quando ele vier do céu nos buscar? Você acha que ele vai ficar feliz de ver a gente? Quando a gente explora as questões, levando para os sentimentos, para as emoções, a criança de três anos, quatro anos, dois anos, ela interage muito mais, porque emoção é uma coisa que ela domina. Conhecimento, assim, teológico, ela não entende muito não, mas emoção, ela domina. Então, pelas emoções, a gente consegue também ensinar a espiritualidade para as crianças. Por isso, mais uma vez, como é importante a gente dizer que Deus te ama, e mencionar o nome da criança, Deus te ama, Simone. Muito. É. Amém. E aqui, cita nessa questão das emoções, ela também menciona nessa parte que as crianças experimentam a vida através das emoções, elas sentem mais do que pensam, como você falou, e como é importante a nossa emoção quando nós estamos falando das coisas de Deus. Qual é o humor que você está quando você está falando de Deus para o seu filho? Você está carrancuda? Você está de cara fechada? Você está mal-humorada? Zangada? Autoritária? Tudo isso vai passar para ele coisa negativa sobre Deus e sobre aquele momento. Ah, eu não quero fazer esse momento do culto, porque minha mãe está sempre mal-humorada e ela fica brava, ela chama a minha atenção. Então, quando nós mostramos alegria nas coisas de Deus, a criança, ela vai aprender isso, ela vai aprender que é uma coisa boa, prazerosa, que nos deixa alegre, que nos faz felizes, que deixa a mamãe feliz. Então, se você falar séria, ah, Jesus te ama. Diferente de como a Sarah me falou, né? Jesus te ama, né? Então, o tom de voz, a emoção que você passa, o sentimento que você passa, ele tem que ser alegre, ele tem que ser positivo, tem que ser feliz. O momento do culto, ele não pode ser um momento de estresse, que você vai ficar bravo com a criança. A criança, né, Sá, você tem aí três experiências. Uma criança, ela vai, de dois anos, um aninho, ela não vai ficar parada o tempo inteiro quando você está fazendo o cultinho com ela. Ela vai querer andar ali ao redor, ela vai, deixa ela explorar, deixa as coisas do culto ali ao redor, né? A Bíblia, instrumentos musicais e tal. Ela vai explorar aquilo e você não pode estar ali o tempo inteiro chamando atenção, porque senão aquilo vai se tornar um momento que ela não vai querer participar mais. Exatamente. Tem duas coisas que eu quero mencionar. Uma delas é que a gente precisa tomar o cuidado de que os estímulos do culto sejam adequados para aquela idade, e o outro fato é que também, não por isso, a gente deve deixar de explorar assuntos profundos da Bíblia. A gente só precisa modificar a linguagem. E sabe uma coisa? Eu aprendo muito mais quando eu sintetizo as histórias da Bíblia, os significados teológicos complexos para a linguagem dos meus filhos, porque quando você simplifica você entende de uma outra forma. Por exemplo, quando a Bárbara era pequenininha, eu queria ensinar para ela o que era o Espírito Santo. E aí, eu comecei a dizer assim, filha, Espírito Santo é Deus em forma de pensamento. Então, quando vem um pensamento para você obedecer a mamãe, esse é o Espírito Santo, eu falava assim para ela. e aquilo ali, eu pensei, uau, é isso mesmo, Deus em forma de pensamento, esse é o Espírito Santo. Então, quando a gente tem esse cuidado, às vezes pode parecer uma coisa amassante, você fazer o culto e tal, como que eu vou fazer? Não é, não precisa esquentar a cabeça, porque a gente não pode esquecer que Deus é o maior interessado em que as crianças o conheçam. e se a gente não apresentar Deus aos nossos filhos, Ele próprio vai se apresentar de outra forma, porque Ele ama os nossos filhos muito mais do que nós. E isso é algo que eu tenho no meu coração. As nossas crianças, elas na verdade são filhos de Deus e Deus, Ele coloca dentro de nós, no nosso corpo para que sejam geradas as nossas crianças. Então, nós somos co-criadoras com Deus, mas nós não somos criadoras dessas crianças, elas são de Deus, elas pertencem a Ele. Então, Ele é o maior interessado na salvação delas, em que elas o conheçam, em que elas o amem. Então, a nossa tarefa, na verdade, ela é simples. Eu tenho certeza que todos vocês aí que estão nos ouvindo nesse momento, estão participando, que têm filhos, optam por buscar ser um bom exemplo, por cultivar esse relacionamento de amor, que vocês amam os filhos que têm. Eu tenho certeza disso. Então, é apenas fazer uma adição na rotina. Algumas rotinas em que você vai explorar, desenvolver espiritualidade. Por exemplo, esse momento do culto, que a Simone depois falou que vai fazer uma live de várias atividades que vocês podem fazer e eu recomendo que vocês não percam. Mas, as atividades elas não precisam ser complexas. Elas podem ser simples e a gente não pode esquecer. É assim como alimento. Tem dia que você vai fazer arroz e feijão ou vai ser requentado. Só arroz e feijão requentado. E tem dia que vai ter três tipos de salada, quatro pratos principais, cinco sobremesas. Com a alimentação espiritual é da mesma forma. Vai ter dia que a gente está bagaçado, que a única coisa que a gente não quer nem orar. Vai orar porque tem que orar. com os filhos ali precisa. E é impressionante como eu percebo isso muito aqui em casa. Às vezes a gente está assim, acabado, o dia foi um dia terrível e o dia foi assim, todo atropelado. Eu já estava indo assim, colocando eles na cama, nem lembrando da vida. Ah, mamãe, a gente ainda não fez o culto, vamos fazer o culto. Ah, tá bom, vamos fazer só uma oração. Não, mas vamos cantar, vamos cantar essa música, vamos cantar aquela música. E aí a gente faz, né? canta uma música, canta uma música. E aí depois, quando você sai daquele momento, você se sente preenchido, né? Então, é muito lindo ver como Deus se move entre nós na família. Não é só o pai e a mãe, não é, embora nós estejamos colocando toda a carga em cima do pai e da mãe, mas Deus, ele está muito interessado em que todo mundo o ame, em que todo mundo o adore. E por que isso? Porque nós nos tornamos a semelhança daquilo que a gente adora e Deus nos ama. O único caminho para a nossa felicidade é adorar a Deus e nos tornarmos semelhantes a Ele. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são regras aleatórias. Não é... Por exemplo, a gente tem... Todas as famílias têm as regrinhas aí, né? Tem que comer. Essa é a principal. Tem que comer. Por quê? Se você não comer, é óbvio, você adoece, você morre. Da mesma forma os mandamentos de Deus, os mandamentos que Deus se estabeleceu não são regras aleatórias do tipo tem que vestir... Por exemplo, vou falar uma coisa... Deixa eu ver. Tem que botar a jaqueta de neve para sair na neve, por exemplo. Não necessariamente. Se você só for ficar três minutos fora de casa, você não precisa. Você não vai sofrer tanto assim. Então você pode avaliar a situação e tomar a sua decisão. Contudo, os dez mandamentos que estão na Bíblia, eles são regras que Deus estabeleceu para a nossa felicidade. E eles vão vir, eles vão ser implantados em nós por esse relacionamento íntimo com Deus. Assim como pela convivência com os nossos filhos, nossos filhos aprendem até os nossos trejeitos, a rir do jeito que a gente ri, a usar as palavras que a gente fala, também nós vamos aprender os trejeitos de Deus, a nos comportarmos como ele se comporta, a sermos pacientes como ele é paciente, a sermos longânimos, tardios em nos irar como ele é tardio em se irar. Então a questão da espiritualidade infantil ela deriva da nossa espiritualidade, da saúde da nossa espiritualidade. E Deus, ele está interessado não somente que a gente ensine os nossos filhos, mas ele está interessado na gente porque ele nos ama e ele quer transformar a nossa vida. E quando a nossa vida é transformada, Jesus diz que ele é a fonte de água da vida. A água que você bebe jamais você vai ter sede. Então quando ele enche a gente, a gente transborda. Então é algo que a autora não pontuou no livro, mas que eu acho fundamental. A gente precisa encontrar um momento para a gente estar a sós com Deus. Talvez você não vai conseguir esse momento todos os dias, mas lembre-se do seguinte, quanto mais frequente você beber dessa água, mais ela vai jorrar de você sobre os teus filhos. Faz muita diferença quando a gente busca Deus. Porque quando a gente está com as crianças, o foco daquele momento de adoração é nas crianças. em modificar a linguagem, em sintetizar, em que seja divertido. Mas quando nós estamos com Deus é um momento que a gente pode rasgar o coração, que a gente pode contar para ele as nossas dores, que a gente pode... Eu, quando eu vou orar com as crianças, por exemplo, eu não falo tudo que eu estou sentindo. Eu não falo tudo que eu gostaria de dizer para Deus. Porque eu nunca quero preocupá-los. Então, eu preciso desse momento com Deus também. Aí você também precisa. Eu diria, Sá, isso aí que você falou agora, que Deus quer nos transformar, transformar a nossa vida, eu diria que Deus usa as crianças como um instrumento para transformar a nossa vida. A gente acha que a gente que está fazendo algo por eles, na verdade, é eles que estão fazendo por nós. Porque quantos pais, quantas mães passaram a seguir e amar Jesus, porque queriam ensinar isso para os seus filhos? O meu Instagram hoje existe por causa disso. Porque ele começou com o João contando história para as crianças, porém as mães queriam saber como que o João sabia tanto aquilo, quem que era a mãe dele por trás. Elas não sabiam passar para as crianças. Ai, a Débora falou de Deuteronômio, eu vou falar. Elas não sabiam passar para as crianças as histórias, elas mesmas não sabiam para elas. Então, elas foram buscar e foi nisso que eu comecei a falar. Você lembra bem porque você está desde o início aqui comigo, né? Então, foi nesse processo, foi por causa disso que eu comecei a falar no Instagram, porque eu vi a necessidade das mães, porque a Cacá levanta na mão, que elas precisavam saber para poder passar para os filhos. Então, Deus usa os filhos para nos transformar. Deus usa os filhos para nos levar para perto dele. Eu diria que todo esse livro é como ajudar seu filho a amar Jesus, mas ele também poderia ser como você aprender a amar Jesus, como pai e mãe aprender a amar Jesus, porque é isso que o seu filho vai fazer por você. Ele vai fazer você aprender a amar Jesus para então você ensinar isso para eles. E a Débora mencionou Deuteronômio 6, que era o texto Ashma, né? Que eu tinha escrito na minha parede lá no apartamento em Toronto. E é muito lindo porque o texto fala que primeiro você ama a Deus, depois você ensina. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de tudo o que você é. e ensina ao seu filho. Então, primeiro você tem que amar para depois você ensinar. Não tem como fazer o caminho contrário. Como que eu vou ensinar algo que eu não sei, algo que eu não vivo? Para eu ensinar um caminho eu tenho que ter andado por ele. Então, na verdade, esse livro você vai ensinar seu filho a amar Jesus, mas no processo quem vai estar sendo transformado vai ser você, quem vai estar aprendendo a amar Jesus vai ser você. Porque primeiro você ama, depois você tem filhos. A gente ensina e ensinando a gente aprende também. É muito lindo. É muito lindo mesmo. É a graça de Deus, né? De uma forma impressionante. Eu também me vejo exatamente assim. Como Deus tem me transformado pelo amor que eu sinto pelos meus filhos. E esse amor que a gente tem pelos filhos é... Né? A gente faz qualquer coisa por eles. É. É isso mesmo. É um amor que transforma, né? Não existe... Parece que não existe uma Simone, uma Sarah, uma Débora, uma Karen antes dos filhos. É difícil a gente imaginar um tempo em que a gente não tinha filho, né? Eu não sei. Parece que a gente sempre teve eles e eles já fazem parte de toda a nossa vida. é... Realmente é um... É o meio que Deus usa pra nos mostrar o amor dele, nos aproximar dele. São os filhos. Vamos lá, então. A gente falou dos processos de pensamento. quadrinhos. Então, né? Um resumo. Ah, os quadrinhos. Tá, então vamos às dicas aí, práticas pra ensinar os pequenos aí na parte do processo de pensamento e sentimentos que a gente falou, né? Então, fale de maneira simples evite os simbolismos use linguagem literal faça perguntas para descobrir o que o seu filho está pensando Isso é muito importante porque, né? Às vezes a gente explica uma coisa ele entendeu outra então você tem que fazer a pergunta pra ver o que você entendeu do que eu falei, né? O que você entendeu da historinha? Enfim, né? Pra ver se está ali de acordo, né? Concentre-se numa coisa de cada vez Então, foi um resuminho muito bom mesmo do que a gente falou E o outro último quadrinho aqui das dicas chaves pra crença e fé, né? Alimente a crença e a fé natural do seu filho Aquilo que a Sá falou lá no começo, né? Que eles têm essa fé essa crença natural, né? Elas são crédulas por natureza Elas têm fé por natureza Então, nós devemos alimentar essa crença e essa fé que já é natural dos nossos filhos Eles já têm isso Eles já creem Eles já têm fé A gente só tem que alimentar Em cima de modo positivo e claro Não desperte dúvidas Construa um sólido fundamento de fé e confiança Ela é isso Algo mais, Sá que você queria acrescentar? O que eu queria dizer Você separou? É Ai, Sá Você Ó, a Sá é uma amiga Gente, se a gente for começar a falar aqui Muitas histórias Ela é demais Muitas histórias Acho que é isso Então, a gente conseguiu aqui abarcar todo o capítulo E Sá, muito obrigada por trazer a sua experiência A sua vivência Como mãe de três Homeschool Você poderia, assim Num mundo de Em que o sucesso O trabalho Fala tão alto Se você tivesse escolhido ir pra esse lado Você estaria, né? Tenho certeza Com o talento que você tem Sucesso pra você Seria fácil Mas Nada Nada paga O sucesso do lar Nada paga Nós termos Nossos filhos Amando a Jesus Nós termos Tempo pros nossos filhos Energia E você tem feito Isso lindamente Com muito Muito sucesso Como eu sempre Tenho dito Nas lives Porque é isso Que Deus vai nos pedir Conta Né? Ele não vai falar Ai, quantos quadros Você pintou Quantos carros Você teve Quantas casas Ele vai perguntar Cadê os filhos Que eu te dei E eu tenho certeza Que você quer Nesse dia Chegar e apresentar Senhor, estão aqui Os meus três filhos Que o Senhor me deu Então Que Deus continue Te abençoando Te dando sabedoria Paciência É E pra quem não sabe A Sá Ela cuida também Da saúde Ela tem Rheumatóide É Rheumatóide Que fala, né? Amigo Rheumatóide E ela Ela começou Recentemente A alimentação Crua Então Se você Tem vontade De saber mais Sobre isso Também Sobre saúde Sobre a cura Através Da alimentação A Sá A Sá Tem muito Muito Para dizer Sobre isso Também Sá Vocês E eu E eu desejo Para você O mesmo Que Deus te abençoe Ritamente Que você tenha Sempre coragem Para continuar Fazendo Esse conteúdo Maravilhoso Sobre a Bíblia Que enaltece O nome de Deus Que nos ensina E nos desperta Nos atrai Para a obediência Que Deus continue Te protegendo E te dando E te dando coragem Para você continuar Brilhando por Jesus Muito obrigada A todos vocês Que estiveram conosco E vocês que estão Assistindo Dessa live Gravada Também Que Deus Abençoe Cada um De vocês Ricamente Ajude Cada um A viver De acordo Com a vontade Do Senhor E a criar Os filhos Nos caminhos Do Senhor Que Deus te abençoe E um dia A gente ainda Vai se abraçar Vamos sim Vamos sim Tem muita gente Aqui que eu quero Conhecer pessoalmente Espero te ver Em breve Sarinha Um beijo enorme Fica com Deus E vocês que estavam Aqui na live Comentem lá Quando eu postar Algo que vocês Aprenderam Uma frase Que marcou vocês Incentivem Outras pessoas A assistirem Porque vocês sabem Que isso faz Muita diferença Um beijo Tá bom Boa noite Tchau Tchau